Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de IQT Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar um campo de senha Então caso você precise criar um formulário de login com o campo username e senha Por exemplo, nós vamos aprender a formatar esse campo para não mostrar os caracteres Ao invés de mostrar os caracteres, ele vai mostrar aquelas bolinhas Ou dependendo do sistema, o asterisco, para substituir o conteúdo normal E obviamente ninguém vê a senha que você está digitando Então você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Eu peço que por favor você se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação Claro, já clica aqui no joinha no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer para o final É isso que ajuda o nosso canal Compartilha também o nosso conteúdo, as nossas redes sociais sempre aparecem aqui Então agora vamos para a aula, para a gente praticar e aprender como criar um campo de senha Logo depois da vinheta, roda aí! Muito bem pessoal, então vamos lá no nosso curso Hoje vamos aprender a trabalhar, a criar um campo de senha Então vamos criar um formulário aqui com dois campos Vamos colocar duas labels, dois line edit e um push button Um push button, vamos organizar esses elementos aqui da forma mais simples Vamos fazer como se fosse um formulário de login Então vamos pegar aqui no layout, colocar um pouco mais para cima e diminuir o nosso formulário Muito bem, então está aí o nosso formulário de login Agora vamos colocar aqui username e aqui a senha Ok, e no botão vai ser login Ok, jóia Rodando o nosso programa, aqui ó, vamos dar um save all para ele salvar e construir Nós vamos ver que o campo de senha, nós vamos digitar e ele vai aparecer o conteúdo normal E não é o que a gente quer, aqui ó, o nome e a senha Eu quero que o senha seja aquele campo oculto, né? Que ele não mostre os elementos do campo Deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho Porque ficou muito coladinho ali E não ficou legal não, né? Então vamos tirar um pouquinho aqui da borda Jô, eu acho que assim agora vai ficar melhor Vai ficar mais interessante Ok, vamos lá Vamos para o campo de senha Seleciona ele aqui então E na barra de propriedades, nós vamos para a propriedade echo mode Está aqui, ó, echo mode Ao invés de normal, nós vamos selecionar Olha que fácil, gente Password Vamos ver o que vai acontecer agora? Compilando aqui novamente, salvando as alterações Nós vamos ver que o campo senha agora Vamos digitar aqui, ó, password username e bruno A senha, olha lá Está vendo? Qualquer coisa que eu digitar Ele não vai mostrar Ok? Então, para criar o campo de senha Esse é o procedimento Vamos fazer um login bem simples aqui Vamos verificar o conteúdo das caixas de texto Comparar com o valor E se for um valor correto Nós vamos emitir uma caixa de mensagem Se for errado, nós vamos emitir outra mensagem Então, vamos inserir o nosso sinal aqui no botão de login Botão, clicando com o botão direito Go to slot Signal Clicked Ok Beleza E vamos ao código Já que vamos trabalhar com caixa de mensagem Temos que fazer aqui o include Eita, está errado Include Do que message box Então, que message box Então, que message box Jóia Está aqui o sinal Aqui nós vamos criar duas variáveis do tipo que string Então, que string Onde eu vou chamar de username User name Certo? E que string que eu vou chamar de senha Jóia Essas variáveis vão receber o conteúdo digitado nos campos Então, a gente já pode até fazer aqui direto Então, ele vai receber UI Ui Certo? O text Como é que é o nome? Eu nem lembro o nome Acho que eu não mudei não Então, deve estar Olha lá Line edit E line edit 2 mesmo É, nem fiz alterações Então, UI Line edit Text Text Ok E a mesma coisa que pro senha UI Line edit 2 Line edit 2 Text Beleza Então, eu peguei o conteúdo lá dos campos E adicionei nas variáveis Agora, nós vamos fazer um if comunzão mesmo Para verificar direto aqui Então, se username User name Que é a variável For igual a CFB cursos E a senha Então, vamos verificar a senha End Senha For igual a 123 Vamos fazer uma senha simples aqui Para a gente não errar Se isso for verdade Nós vamos chamar a caixa de mensagem Information Então, que Message box Inform Inform Formation Passando aqui O This O O título Que é Login E o texto Que a gente quer Na caixa de texto Então, nós vamos colocar aqui Só um ok Só para a pessoa saber Que Deu certo Caso o contrário Else Nós vamos executar Outra mensagem Então Ok Message box Ok Message box Só que não vai ser Information Pode ser um warning Por exemplo Então Warning Warning Ok E eu vou passar Simplesmente Um This Pode ser Login Também A mesma coisa A mesma coisa Com o texto aqui Vai ser Username Ou Senha Incorretos Username Ou senha Incorretos Beleza Então Olha que interessante Aqui o nosso Programinha Deixa eu ver Vale Está aqui no senha Na verdade É porque eu estou Atribuindo E aqui é uma Comparação Certo Então agora vai dar certo Compilando aqui Salvando Vai construir o nosso Projetinho aqui E vamos ver se Funcionando Então vamos lá Vou colocar Diferentes Então username Vou colocar CFB cursos Mesmo CFB cursos Só a senha Que vai ser diferente 3, 2, 1 Login Então ele me deu Uma mensagem De warning Username Ou senha Incorretos Se eu colocar A senha certa Aqui é 1, 2, 3 Clicar em Login Ele me dá Uma information Uma janela information Falando aqui Ok Então aqui eu poderia Chamar um outro Formulário Fazer a abertura De um outro Formulário Por exemplo Como a gente ainda Não tem Nesse projeto Certo Eu não fiz a abertura Aí bastaria Substituir Esse código Aqui Pela chamada De um novo Formulário Que nós já Aprendemos também Fazer isso E se você Perdeu essa aula Eu vou deixar No card Aqui em cima Beleza? Então é isso aí Pessoal Você ainda não é inscrito No nosso canal É novo aqui Não perde mais tempo Não Se inscreva E clique no sininho Para não perder Mais nenhuma aula Claro Ajuda a gente Clicando no joinha E seguindo nosso canal Nas nossas redes sociais Vou ficando por aqui Até a próxima aula Tchau, tchau